E ela vive e diz que o melhor não se posta Que o sorriso é a resposta e ela não deixa parar E as que não gosta, olha e faz cara de bosta Recebeu várias propostas e ela não quis aceitar Foi natural essa situação Diferenciada, ela emocionou no pentão Postura de bandido e não quer relaxar Falou de algo sério, ela quer não É só um pentitão, um pentitão Ela não emociona, isso que é falado normal É só um pentitão, um pentitão Que se relaciona e se deu mal É só um pentitão, um pentitão Ela não emociona, isso que é falado normal É só um pentitão, um pentitão Que se relaciona e se deu mal É só um pente e tchau, um pente e tchau Ela não emociona e tu quer falar do normal É só um pente e tchau, um pente e tchau De se relacionar e se deu mal Nossa amiga, nem te conto Sabe a pele, Tom Vick? Caralho, ele é brabo E ela vive nesse meio, já não se posta Que o sorriso é a resposta e ela não deixa parar É só um pente e tchau, um pente e tchau Ela não emociona e tu quer falar do normal É só um pente e tchau, um pente e tchau E se relacionar e se deu mal É só um pente e tchau, um pente e tchau Ela não emociona e tu quer falar do normal É só um pente e tchau, um pente e tchau E se relacionar e se deu mal